Olá, bem-vindo a mais uma meditação aqui no canal Meditação Descomplicada. E se você não é inscrito, quero convidar você a se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma meditação guiada. E hoje nós faremos uma meditação para dormir. Quero convidar você a se sentar ou deitar-se, confortavelmente. Feche os seus olhos e vamos fazer um ciclo de respiração cinco vezes. Então, inspira profundamente, sem pressa. E expira longamente, soltando o ar pela boca. Muito bem, mais uma vez. Inspira longamente. E expira. Muito bem, mais uma vez. Inspira profundamente. E expira longamente. Muito bem, mais uma vez. Inspira. E expira. E agora nós vamos repetir a palavra paz cinco vezes. Paz. 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 Novamente. Inspira e repita a palavra paz. Paz. Novamente. Inspira e repita a palavra paz. 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 Sinta-se sendo imbuído com essa palavra. Paz. 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 Muito bem. Agora eu quero convidar vocês a se lembrar somente de coisas boas que aconteceram em sua vida. Tente se lembrar de coisas boas Que aconteceram no dia de hoje Na semana passada, no ano passado Na sua vida, na sua infância Se recorde dessas coisas Foque agora nos sentimentos bons que você sente Lembrando dessas coisas E observe que aos poucos O seu corpo vai relaxando Muito bem Agora nós ficaremos em silêncio Focando nos sentimentos bons Que estão no seu peito O seu corpo vai relaxando 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 Muito bem Pode permanecer com os olhos fechados E até a próxima Mestiração guiada Mestiração guiada E até a próxima Obrigado.